E fala galera, tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o Careca. Pessoal, um vídeo mais tranquilo pra vocês aí, é pra mostrar realmente a importância da bola parada no FIFA principalmente. Eu tava jogando um Ultimate Team aqui e peguei um cara que tinha um timaço, exatamente um timaço. Ele tinha o Williams, aquele Team of the Season, Hulk, Pabon, Matuidi, Vinaldo, Thiago Silva, ele tinha muita gente bom de Team of the Season em form um timaço. E tava difícil passar, porque ele tava jogando na defensiva e ele ficava toda hora lançando tanto pro Pabon quanto pro Hulk correrem aí e sei lá, pegar minhas agas nas costas, alguma coisa assim. Felizmente ele não conseguiu, mas mesmo assim estava muito difícil pra passar do meio campo dele para a zaga. Fiquei com 58% de posse de bola, finalizei 8, ele finalizou 2, precisão no passe e precisão na finalização não foram boas, foi 65,50 mais ou menos. Só que, por fim, o que decidiu o jogo foi a bola parada. Eu simplesmente não tinha como passar, então tentei investir duas vezes aí na bola parada. Essa primeira que vocês verão é de fora, totalmente de fora da área, totalmente longe da área, com um ângulo mais ou menos aberto, né? Eu decidi chutar com o Yaya 2 He, devia ser uns 30 e poucos metros aí, e olha só o que que ele fez. Depois desse gol, o cara tentava toda hora fazer lançamento, tentava toda hora chutar pra frente, pros dois velocistas dele aí conseguirem pegar a bola. Só que ele não estava conseguindo e eu também não conseguia passar novamente da zaga, porque ele estava totalmente na defensiva. E me complicou bastante. Então, o que que aconteceu? Ele fez outra falta, só que dessa vez foi bem próximo da área. Por que eu escolhi bater desse jeito? Se eu cobrasse direto tanto com o Di Maria, quanto com o Yaya 2 He, ou o Hazard, com quem fosse, essa bola com certeza não cairia a tempo de entrar no ângulo. Então, eu decidi sair dessa forma e conseguir marcar o gol. Essa câmera é pra vocês verem aí a visão do goleiro, como estava tudo fechado, mas tinha um espacinho em aberto, e ele não conseguia enxergar absolutamente nada. Então, pessoal, isso aí, esse vídeo foi exatamente pra mostrar pra vocês a importância da bola parada. Não é simplesmente você chutar de qualquer jeito e você sair perdendo todas as bolas paradas. Você pode decidir um jogo dessa forma que eu fiz e a Yaya 2 He pontuou 8.9 neste jogo.